Fala galera, beleza? Eu sou o Shelton Brine e espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. Galera, eu estou no cemitério Parque Soledade, eu e a Lana Sobrenatural. Lana? Bom dia gente, hoje eu e o Shelton, nós estamos aqui no cemitério da minha cidade, o primeiro cemitério da cidade, chama Soledade, né? Aqui está enterrado vários nomes, várias pessoas que na época tinham poder aquisitivo muito forte, né Shelton? Sim, tanto gente, olha como é o estúmulo, olha como é o jazido lindo mesmo, né? Então o povo da minha cidade, os administradores resolveram fazer um parque, um cemitério parque, que a gente fala, né Shelton? E ficou muito bonito. Está muito bonito, não terminaram ainda, né Shelton? Ainda tem muita coisa para fazer, mas eu quero deixar um recado, gente, para quem for vir visitar aqui o cemitério. Gente, não esqueçam que é um cemitério, né? Pode ser parque, pode ter muitas coisas lindas, mas não vão esquecer que aqui é um lugar reservado para os nossos irmãozinhos, né? Se eles não estiverem aqui, que faz muito tempo, né? 1830, 1850, né? Por aí. Se eles não estiverem aqui, mas podem ter obsessores, que todo cemitério, gente, tem guardião. Ontem eu falei na minha live sobre isso, né? Todo cemitério, meus amigos, tem guardião, tem obsessores, né? Aí de repente você vem para cá namorar, vem trazer as crianças para cá e vão esquecer que aqui... Está engrudado com alguma obsessão na costa. Certamente, não vão esquecer de trazer alguma proteção, fazer uma oração, fazer uma oração, trazer um sal grosso, porque aqui é um espaço dos nossos irmãozinhos e a gente tem que respeitar. Nós, como vivos, temos que respeitar os espaços deles, porque se você de repente estiver comendo alguma coisa aqui e for para a sua casa, eles podem te acompanhar. Porque os espíritos, família, eles acompanham a pessoa e você nem percebe, aí lá ele entra na sua casa e começa a ter manifestações. Então, não esqueça que aqui é um espaço dos nossos irmãozinhos, tá bom? Ontem eu falei na minha live sobre isso. Lana do Canal Sobrenatural. Gratidão, gente. Bom dia.